Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa minha falenópolis aqui, mas antes da gente para o vídeo, quero pedir para você que está passando aqui agora e ainda não está inscrito, clica aí abaixo onde está inscrito inscrever-se, nessa parte vermelha, ativa o sininho para todas as notificações e compartilhe o vídeo, tá? É muito importante que vocês compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos que eu posto aqui, para que o meu cultivo possa estar ajudando aquelas pessoas que estão começando agora a cultivar orquídeas e eu sei que gera muitas dúvidas, assim a gente fica cheio de dúvidas quando a gente está no começo do cultivo, achando que às vezes não está, não está fazendo da maneira correta, então tem vários vídeos que pode estar ajudando vocês que estão começando agora a cultivar orquídeas, tá? E essa orquídea aqui gente, é um exemplo de uma orquídea que estava sem nenhuma raiz quando eu coloquei ela aqui no pet, ela está no sistema pet com reservatório, para quem não sabe o que é o sistema pet com reservatório, tem um reservatório de água que fica aqui na parte de baixo, que vai gerar uma certa umidade para essa orquídea aqui. Mas, independente dela estar nesse sistema de reservatório, não quer dizer que ela não precise de rega, tá? Ela é regada da mesma maneira que eu rego todas as minhas outras orquídeas, que no meu caso, aqui no meu clima, na minha região, as regas aqui na minha casa são feitas todos os dias. somente agora, né? Nesse período do ano que está chovendo bastante, que eu não estou regando assim com muita frequência, porque está chovendo bastante, mas caso contrário, as regas são diárias. Essa orquídea aqui, gente, para quem acompanha o canal aí há mais tempo, ter assistido o vídeo de quando eu coloquei ela no reservatório, eu vou deixar também na descrição, para quem não assistiu, assisti, como que ela estava, para como que ela está hoje. É um orgulho para mim poder mostrar essa orquídea toda linda, toda enraizada, com cake maravilhoso aqui do lado, muito saudável. O substrato que eu coloquei dentro desse pet é quase que só caquinhos de telha. Vocês assistam lá o vídeo do replante, que vocês vão ver como que eu fiz, da forma que eu fiz. Vou deixar algumas fotos aqui, para vocês verem a evolução dela. Então, gente, vocês viram aí que ela foi se recuperando dia por dia e hoje está muito bonita. Assistam lá o vídeo que vocês vão ver também como que eu cuidei dela, o que eu coloquei para estimular o enraizamento dela. Logo ela começou a enraizar e hoje está muito bonita e acabou a floração dela. Olha aqui para vocês verem, acabou a floração, ela está com a haste verdinha. Eu sei que muita gente fala que se a orquídea estiver saudável, bem hidratada, bem enraizada, sem nenhum problema, pode estar deixando a haste. Pode sim, para quem quiser deixar, pode deixar. Mas aqui no meu cultivo eu não deixo. Eu sempre corto. Isso aí vai do cultivo de cada um. Eu prefiro cortar, deixar a minha orquídea descansar um pouco, repor as energias dela, porque eu já curti a floração aqui há mais de um mês. Ela ficou florida. Então, eu vou dar um descanso para ela. Aqui na próxima floração, eu vou estar cortando, ela vai se recuperar mais ainda, porque ela está linda já, né? E ela vai ficar mais forte ainda, para me dar uma floração mais bonita do que essa que estava com ela. Então, é assim que eu faço aqui no meu cultivo. Eu não estou mandando, assim, ninguém cortar, gente. Só estou falando como que eu faço. Porque, às vezes, as pessoas assistem o vídeo aí e vão achar que eu estou mandando todo mundo cortar as haste. Ah, acabou a floração, ela falou que tem que cortar. Tem, assim, que cortar. É obrigatório cortar se a sua orquídea estiver desidratada, tristinha, sem raiz. Mas, no caso da minha aqui, vocês podem ver que ela está muito bonita. Tem várias pontas de raiz crescendo aí, olha. Eu corto porque isso é do meu cultivo. Eu aprendi assim. E é assim que eu faço com elas aqui. Sempre corto e elas se recuperam bem. E logo vem outra floração. Então, a gente não precisa ficar pensando que vai demorar muito. Eu vou cortar bem embaixo, que é para ela não bifurcar, para não querer dar outra floração, tá? Cortei. Sempre que cortar, passar a canela, para evitar que entre algum tipo de fungo. Muito importante isso aqui, tá, gente? E agora é só levar ela para lá, para o cantinho dela. Vocês podem ver que o vasinho está todo, ó, quebrando. Daqui a um dia eu vou ter que mudar ela, colocar ela em outro. Mas vai continuar nesse mesmo sistema aqui, de reservatório, porque deu muito certo com ela. Tá super, super bonita. Olha aí para vocês verem. Que coisa linda, gente. Para a gente que cultiva, ver uma orquídea que estava sem nenhuma raiz e ver ela hoje, do jeito que ela está aqui, é um orgulho muito grande. E aí, gente, espero muito que vocês curtam esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar para mim nos comentários. Se quiser que eu faça algum tipo de vídeo, alguma sugestão aí de vídeo, pode deixar para mim também. Se for do meu alcance, eu vou estar fazendo para vocês. Tenham todos aí um ótimo dia e até a próxima.